Fala aí galera seja bem-vindo aqui ao canal isso aqui é um vídeo rapidinho somente para te mostrar algo que tá acontecendo tá é sobre um acho que é um bug que tá acontecendo aqui no youtube que não tá mostrando aqui a quantidade de visualizações é do dia 13 e o dia 14 tá bom então eu tô gravando isso aqui no dia 16 e eu tô sempre acompanhando aqui o analytics tá eu aconselho que você sempre vem aqui no seu analytics tá você vai ali não você clica aqui na sua na sua no seu perfil aqui e clica em youtube estúdio tá você vai entrar aqui nessa parte você vem aqui no seu analytics e eu sempre tô olhando aqui o crescimento do canal né a parte de alcance tudo eu vou te mostrar aqui também e eu percebi ontem que aqui ele tava assim ó ele fazia assim ele marcava aqui que no dia 13 teve zero né zero visualização então se você olhar no dia 13 eu publiquei um vídeo também não inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui é no link aqui abaixo para você ver é sobre como é minha sobrinha fez as primeiras vendas né como afilhado iniciante tá bom então esse vídeo que teve visualizações ele mostra que nesse dia que está mostrando nesse dia estava com zero visualização aí isso aí foi ontem à noite né tô gravando aqui de manhã no dia 16 eu entrei agora aqui ele tá dessa forma aqui então se você passar aqui ele aparece o dados temporariamente disponíveis né dados em processamento só que é um banco né eu não sei por que que aconteceu isso mas eu fui atrás pesquisei várias outras pessoas tanto conhecidos meus como é canais aí maiores e o pessoal também tá acontecendo isso tá então isso aí acho que alguma atualização que o youtube está passando e nesse dia aqui é não tá mostrando nada e eu percebo também que eu tô tendo todos os dias eu tô tendo inscritos nessa fazer um trabalho agora mais específico nesse canal aqui que eu não fazia e todo dia meu canal tem tido um crescimento legal principalmente de inscritos e nesse dia também mostrava que não teve nenhum escrito teve nenhuma visualização então eu tô gravando esse vídeo só para você ficar um pouco mais tranquilo se isso aconteceu com você né no dia de hoje aí você ficar um pouco mais tranquilo que tá acontecendo em vários canais já teve coisas piores que aconteceu no youtube é de perda de inscritos eu não perdi tá inclusive eu não perdi é nem inscritos nem nem percebi perda de visualização assim é é significante né porém ele não tá contabilizando esses dois dias aqui mas teve gente que perdeu bastante inscrito nesse dia nesses dois dias aqui né então fica tranquilo que deve ser alguma atualização que o youtube tava fazendo aí e tudo vai voltar ao normal então para você ver aquele não mostra nenhuma visualização mas para você ver como é que não tem coerência nessa 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 mensagem ó não mostra aí você vem aqui ó eu tive um vídeo se você entrar lá nesse vídeo ele tá com acho que já mais de 50 visualização eu não lembro agora né depois você clica e dá uma olhadinha nesse vídeo até vale a pena muito assistir esse vídeo aqui só que se você vir aqui no alcance ela deixaria processar aqui ó o alcance ele não mostra é nenhum problema não é então ele alcançou quase 3 mil pessoas nesse dia e fala que não teve nenhuma visualização tá então isso aí é um é um erro temporário aí né um bug que se fala deve ser uma atualização do youtube então fica tranquilo aí é só aguardar tá daqui vai conferindo e fica aí a dica sempre vem aqui no seu analytics você conferir o crescimento desempenho dos seus vídeos você pode vir aqui e olhar que o desempenho dos seus vídeos tá bom então o vídeo foi rapidinho só para dar um alerta para compartilhar que não é só com você que está acontecendo está acontecendo com vários canais tá bom e faz o seguinte deixa aqui é no link vai lá agora olha no seu analytics deixa no link aqui no link não no comentário aqui abaixo do vídeo se isso está acontecendo com você se já aconteceu ou se já se já se já voltou seu canal já voltou ao normal já deixa o seu comentário ali abaixo que vai ajudar outras pessoas também também não esquece também se inscrever ativar o sininho para você ficar sabendo de novidades e algumas coisas que acontecem como essas aqui e você ser notificado tá joia um abraço até o próximo vídeo tchau tchau